Eu quero direta já pra presidente da Microsoft Eu quero direta já pra Z.A.O. da Google Eu quero direta já pra minha banda tocar Minha banda Vai minha banda Por favor, para o que você precisa de mim Eu quero direta já pra minha banda tocar no especial O gênero da Globo Eu quero direta já pra minha banda Ser de esquerda e ser roubada pela esquerda Na próxima da dramaturgia cívica Que calhar de colocar gente na rua Eu quero Você quer direta já? Mas o que você vai fazer com isso? O que você vai fazer com direta já? Eu também não sei Eu também não sei A gente não sabe, cara Por favor, para a gente não sei Que calhar de colocar gente A gente não sei Eu também não sei A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL